Oito escritores no prêmio de literatura foram premiadas obras que se destacaram em 2022. A gente vai ver na reportagem, olha só. O evento aconteceu na Casa José Boatê, em Florianópolis. Autoridades e personalidades do ramo literário participaram da premiação. Um dos premiados é a Luiz Henrique Tancredo, na categoria Crônicas, com a obra Cartas Catarinenses. É um livro que eu lancei ano passado e teve uma aceitação muito, muito, muito boa. O livro é todo ilustrado, com muitas... e todo contextualizado também. Então é um livro muito agradável, um livro diferenciado, sabe? Eu fiquei muito orgulhoso com esse prêmio que a academia está me concedendo. Além da categoria Crônicas, outras seis categorias foram premiadas. O acadêmico Pericles Prade presidiu a comissão que elegeu os vencedores. Todo ano a academia se reúne, especialmente para a entrega dos prêmios. É uma forma de prestigiar autores que criaram obras significativas para enriquecer não só a literatura do nosso estado, mas do próprio país. O presidente da Fundação Catarinense de Cultura, Rafael Nogueira, também acompanhou o evento e compôs a mesa de premiações. A Academia Catarinense de Letras, ela cumpre um papel extraordinário de fortalecimento da literatura, da leitura e principalmente dos escritores catarinenses. Então nós, da Fundação Catarinense de Cultura, temos total interesse de fortalecê-la e de prestigiar o evento.